Nós voltamos a falar de eleições, cinco deputados se elegeram para prefeito no segundo turno, outros seis disputavam o pleito, mas ficaram em segundo lugar. Paulo Edson Fiori. Cinco deputados foram eleitos neste domingo para ocupar o cargo de prefeito, incluindo em duas capitais. Paulinho Freire, do União, em Natal, Rio Grande do Norte, e Abílio Brunini, do PL, em Cuiabá, Mato Grosso. Nós somos eleitos para proteger as famílias. Nós somos eleitos para garantir que as crianças tenham educação de qualidade. Nós somos eleitos para criar as escolas que não tenham mais ideologia política. Os outros são Márcio Corrê, do PL, em Anápolis, Goiás, Naomi Amorim, do PSD, em Calcaia, no Ceará, e Ricardo Silva, do PSD, em Ribeirão Preto, São Paulo. O prefeito eleito em Ribeirão Preto venceu Marco Aurélio Martins de Souza, do Novo, por uma diferença de apenas 687 votos. Somando-se a outros seis, que já tinham vencido no primeiro turno, onze deputados conquistaram prefeituras neste ano. Nas eleições de 2020, oito deputados foram eleitos prefeitos, sendo que quatro em capitais. Ao todo, eram 82 deputados candidatos nas eleições deste ano. 73 a prefeito, dois a vice-prefeito e sete a vereador. Outros seis deputados disputavam prefeituras em capitais neste domingo, mas acabaram em segundo lugar. André Fernandes, do PL, em Fortaleza, Ceará. Capitão Alberto Neto, do PL, em Manaus, Amazonas. Delegado Éder Mauro, do PL, em Belém, Pará. Guilherme Boulos, do PSOL, na capital paulista. E ainda, Maria do Rosário, do PT, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Natália Bonavides, do PT, em Natal, Rio Grande do Norte. E Natália Bonavides, do PT, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.